Olá, estou aqui para mais um treinamento de produtos da linha Home Care Extratos da Terra. Eu sou Elisete Garcia e hoje eu trago para vocês uma máscara de uso Home Care, uso em casa, uma máscara iluminadora. Ela é uma máscara que potencializa o resultado no tratamento do clareamento. Então eu já uso os meus produtos diariamente, porém eu vou usar uma ou duas vezes por semana a máscara iluminadora, potencializando dessa forma os resultados. Os benefícios que essa máscara traz é uniformização no tom da pele. Então nós vamos deixar essa pele mais uniforme em relação ao tom, ao escurecimento daquela região, vai ficar mais próxima da minha coloração natural. Ela deixa a pele iluminada, então mesmo que eu não tenha manchas profundas, eu vou ter uma pele muito mais iluminada com uma sensação de jovialidade. Ela também traz hidratação, isso é fundamental para todo tratamento de pele e fortalece a barreira de proteção da pele. Dessa forma vai controlando aquele pigmento que causa mancha, não formando mais futuras manchas também. Os princípios ativos deste produto e que trazem toda essa eficiência desse produto é o nano-alfa-arbutin, a niacinamida, riniozyme, ômegas 3 e 6, extrato de abacaxi e argila baunilha. O uso é muito simples, eu vou agitar o produto, a minha pele vai estar higienizada e com a pele limpa, vou aplicar uma camada uniforme da máscara. Posso aplicar em todo o rosto, aqui próximo da área dos olhos e outras regiões também que eu achar que tem necessidade, como o colo, o pescoço, as mãos. Eu deixo agir aproximadamente 15 minutos e posso retirar um enxágue ou um algodão umedecido em água. Posso usar até duas vezes por semana, não devo dormir com a máscara e nem utilizá-la diariamente. Se você sentir uma leve ardência, uma sensação de formigamento, é natural nos primeiros minutos da aplicação. Logo depois, ela normaliza e você não vai sentir mais nada. E aí eu convido a vocês a participarem dos demais treinamentos, ouvirem os próximos vídeos e conhecer o restante da linha Dermolite. Vamos lá? Espero vocês!